Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a minissérie O Diabo em Ohio. Ela é uma produção original Netflix baseada numa história real. Ok, na verdade essa parte aí é uma grande falcatrua. Se você ficou curioso para entender o porquê que eu digo isso, já sabe, segue comigo até o final do vídeo, porque aqui eu faço uma análise sem spoilers e também num segundo momento faço um final explicado para a produção. Se você somente tiver interesse nessa segunda parte do vídeo, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, faço a análise sem spoilers. Primeiro de tudo, qual é a sinopse da série O Diabo em Ohio? Nessa história conhecemos a doutora Suzane. Ela é casada e mãe de três filhas. A vida dela vira de cabeça pra baixo no momento que ela decide abrigar dentro da própria casa uma jovem misteriosa que fugiu de um culto. Rapidamente a menina é inserida na dinâmica familiar daquela casa e os atritos começam a surgir. Mas o que realmente importa? Que culto é esse que ela fugiu? Quais são os perigos dele? Será que a May, a adolescente em questão, esconde alguma coisa a mais? Bem, primeiro de tudo, você precisa saber que O Diabo em Ohio, ao contrário do que o streaming diz, não é baseada ou inspirada numa história real. Tudo que você assiste nessa série é pura ficção. Pra ser mais precisa, a série é uma adaptação de um livro que foi gerado a partir de muitas pesquisas sobre cultos satânicos. Então, teoricamente, a única base real dessa história é o argumento principal de cultos satânicos. Mas a história que a gente assiste ali com todos os personagens é pura ficção. Não se engane, viu? Sabemos que a Netflix gosta de utilizar esse argumento barato, né? Afinal, ajuda a série a se vender melhor dentro do streaming, né? É um clickbait dos grandes. Eu mesma caí nele. Comentando agora sobre a trama em si dessa série. Particularmente, eu acho que ela conta com um mega plot, com muito potencial. Assim que bati os olhos na sinopse, pensei. Hum, talvez seja um terror de arrepiar a espinha. Numa mistura de A Orphan com alguma produção de culto satânico. Ou talvez possa ser um suspense cheio de mistérios. Porém, 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 gente. Era golpe, era cilada. É inevitável não terminar essa produção com um gostinho amargo. Uma sensação que ela não explorou todo o potencial que existia nela. Ao total, temos oito episódios. Cada um com mais ou menos uns 40 minutos de duração. E é óbvio que a história iria demandar subtramas. E é aí que mora o problema de O Diabo em O Raio. A proposta dessa produção deveria transitar entre um terror, um suspense. Porém, em muitos momentos, a série se torna um drama. Especialmente um drama teen. E que ocupa um tempo considerável de todos os episódios. Isso não somente desvia o foco da trama, né? Do grande mistério que existe ali. Como também enche linguiça abessa, gente. Com arcos circulares que demoram muito para avançar. Não tô falando que não existem boas doses de mistério ali. E também alguns elementos que blefam muito bem com o horror. Contudo, a série poderia ser tão melhor se limitasse um pouquinho a subtramas adolescentes que existem ali. Quando decidi assistir essa série, fui esperando algo macabro. E não uma história sobre quem namora quem, quem vai levar quem ao baile. Ai, gente. Eu gosto de série teen. Mas tem momentos e momentos, né? A série também martela a beça em um ponto. Como a doutora Suzane colocou como prioridade número um, ajudar a May. Mesmo que isso signifique colocar a família dela em segundo plano. Pra ela, é super importante ajudar essa guria. Porque é uma forma dela lidar com os próprios traumas do passado. Então, espere pequenos flashbacks que ficam se repetindo toda hora. Somado a tudo isso, todos os personagens que existem com relevância ganham arcos próprios. E nem todos funcionam tão bem assim como já deu pra perceber. Ou seja, gente. Há muita coisa em jogo. E isso não seria um problema se houvesse um ritmo dinâmico para tudo isso. Mas no fim, parece que a trama tem muito, muito a contar. E acaba entregando apenas o básico do básico. É um plot tão bom. Mas no fim, não dá medo, não há atenção. Não ficamos tristes pelas trajetórias individuais dos personagens. Não ficamos surpresos com as revelações que existem dentro da trama. Nada, nadinha de nada. Não provoca grandes emoções em quem assiste. É uma série bem morna. O que é uma pena. Enquanto a premissa dela é super ousada, a execução não está à altura. Falta coragem nessa produção. Por exemplo, olha o tipo de cena que a gente é obrigado a aturar. Tem um momento em particular que uma personagem fica à mercê de um vilãozinho. Ele poderia fazer absolutamente tudo com ela. Tudo que quisesse. E o que ele faz? Nada. Tudo pra gente descobrir que cenas depois ele tem um plano maligno para ela. Tá, mas por que raios ele não fez nada com ela quando poderia fazer, gente? Por que não? A série fica muito nessa de mandar recadinhos, recadinhos. Ai, gente, não, né? Falta coragem. Pô, uma série que aborda um culto satânico vai ficar com medo aí, gente? Não dá, né? Vem contar, gente? Sem contar que ou escolha boa de elenco, viu? Alguns personagens ficam muito apagados e é difícil se apegar a eles, já que falta carisma nesse elenco. Excluindo aqui a filhinha mais nova da Suzane, porque aquela garota ali é um show de carisma. Apesar de um começo promissor com um primeiro episódio relativamente impactante, O Diabo em Ohio vai perdendo fôlego. Ao ponto do último episódio contar com uma revelação bombástica que causa zero surpresas. É um desfecho bem justo que existe dentro daquela trama, mas mais injusto mesmo é tratar quem assiste como abestalhado, achando que engana alguém daquela forma. É um final bem mequetrefe. E olha que nem é um final apressado, sabe? E nem tão previsível assim, mas é ruim. E o pior de tudo, gente, é uma minissérie. Então, teoricamente, deveria ter começo, meio e fim. Só que o fim deixa uma porta aberta para uma continuação que provavelmente nunca existirá. Ou seja, quem gosta de uma trama bem redondinha e vai dar play nessa série, pensando que por ser uma minissérie vai ser redondinha, tira o cavalinho da chuva. No geral, achei O Diabo em Ohio uma série bem mediana, bem meia boca, viu? Não é necessariamente ruim, porque tem uma premissa boa. Então, mesmo que entre trancos e barrancos, consegue prender quem assiste até o final. Não tá na minha listinha de piores séries do ano, mas também, certamente, não vai entrar em nenhuma listinha de melhores. Se você vai dar uma chance ou não, a decisão é sua. Mas se você já assistiu a produção, me conta aqui nos comentários o que você achou dela. Agora, tenho que deixar aquele aviso. Vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, com spoilers. Se você não quer tomar nenhum spoiler, já sabe, sai desse vídeo. Mas antes, deixa o seu like, beleza? Dito isso, bora para o final explicado. Bem, pessoal, primeiro de tudo, o que era aquele culto que a May fazia parte? O nome do culto é algo como Shilok Indial. Se eu entendi certo, gente. E se você assistiu legendado, pode ser traduzido como o que pertence ao diabo. Ou se você assistiu dublado, o rebanho do diabo. Para compreender o culto, vamos voltar para as raízes dele. Muitos anos atrás, na Irlanda, Caleb e Seamus Dodge idolatravam Javé, assim como seus seguidores. No entanto, a Irlanda já não era mais uma terra próspera. E com isso, todos foram guiados por Javé até os Estados Unidos. Só que a fome persistiu, seguiu eles até a América. E após perder praticamente toda a família, o Caleb começa a escutar um mensageiro diferente. Um corvo que fala por Lucifer. Era possível se livrar da fome e ter suas preces alcançadas. Tudo que era preciso era fazer alguns sacrifícios para Lucifer. O Caleb levou esse pacto para os seguidores dele. E fica subentendido que ele matou o Seamus. Já que ele era um devoto de Javé. E com isso, a única pessoa que se negou a aderir esse pacto foi a Mary. A viúva do Seamus. O Caleb fez uma proposta de casamento para ela. Mas a cunhada não conseguiu aceitar. Porque ela estava vivendo o luto. Foi quando Caleb sugeriu que ela era especial. E para se manter pura, ela decide se sacrificar. E se tornar a esposa do O Primeiro Profeta. Ela foi marcada em uma lua cheia, assim como a May foi nas costas. E foi queimada viva. Aham, aham, aham. Ah, e vale mencionar que isso aconteceu exatamente um século atrás. Ao se voluntariar e se sacrificar, a Mary teoricamente se tornou o primeiro elo de uma corrente imaginária que une os seguidores do culto e Lucifer. Após o sacrifício da Mary, o Caleb e todo o rebanho foi guiado para uma terra próspera. Que foi chamada de Amontal. E agora chegou a vez da May servir como oferenda também. Aquela região já não é mais próspera para eles. Plantações estão morrendo. Os animais não estão sendo alimentados. E o líder do culto, o Malakai, o pai dela, está muito doente. E por isso ele precisa que as preces dele sejam ouvidas. No entanto, o que o livro sagrado desse culto não conta é que a Mary não morreu porque ela precisava servir de tributo, né? De oferenda para Lucifer. Na verdade, ela morreu por um capricho do Caleb. Já que ela não quis se casar com ele. E eu até acredito que o motivo da May ter sido escolhida dessa vez tem certa relação com o capricho também. Não do Caleb, porque é o bisavô morto dela, mas de um outro membro da família dela. A minha teoria é que o irmão dela, o Noah, teve envolvimento para ela ser escolhida como a esposa do profeta. O Caleb, quando pediu a Mary em casamento, deu para ela uma flor branca, uma rosa branca. E com isso, essa flor passou a ser a marca, né? Da escolhida do primeiro profeta. E sabemos que a May ganhou essa flor. Mas como essa flor chegou até as mãos dela? A minha teoria é que o Noah deu para ela, já que ele tinha inveja dela. E ele também era o próximo na linha de sucessão daquele culto. Então, ele queria se livrar da irmã. Bem, dito isso, vamos agora compreender o desfecho de cada um dos personagens. Começando aqui pelo fim que o culto e o rebanho tomou. A doutora conseguiu salvar a May, já que acidentalmente ela colocou fogo na igreja da galera daquele culto. E com isso, tiveram que paralisar o sacrifício humano da May para salvar a igreja. Com isso, a May foi salva, mas a mãe dela decidiu se voluntariar no lugar dela e se sacrificou para Lucifer e pelo seu rebanho. E dessa forma, o Malakai Dodge desencanou da May, a filha dele. Já que aparentemente Lucifer estava saciado. E com isso, ele poderia se curar, já que ele estava muito doente. E também o rebanho poderia voltar a prosperar. E aquele xerife que protegia e fazia parte do culto? Pois bem, foi morto em legítima defesa pelo Alex. Que posteriormente conseguiu uma promoção e agora é tenente. Algum tempo depois, descobrimos que a Suzanne tirou uma licença do trabalho e agora está morando na casa dela apenas com a May. Já que o marido e as três filhas estão em outro apartamento. Ou seja, o casal está separado, enquanto ela tenta encontrar um destino para a May. Dá para perceber que ela não quer deixar a adolescente desamparada. E com isso, sempre arruma uma desculpinha para continuar ajudando ela. Porém, 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 ela não se divorciou do marido, viu? Eles apenas estão dando um tempo enquanto ela cuida aí dessa situação da May. E vale lembrar que ele não gosta, não vai com a cara da May. E não quer que as filhas tenham contato com ela. No entanto, descobrimos que o verdadeiro motivo para a doutora cuidar tanto da May é porque as preces da adolescente para Lucifer foram atendidas. Durante toda a série, ela estava alimentando um pequeno altar para o demônio. Quem lembra? Inicialmente, parecia que ela estava pedindo para ser próxima da Jules. Talvez pudesse ser isso e no meio do caminho ela acabou mudando de opinião. Ou talvez o foco dela sempre foi a doutora. Possivelmente, ela estava fazendo preces para ser vista como uma filha dela. E quem sabe ela poderia ocupar o posto, o lugar da Jules. Ficamos até na dúvida se o tempo inteiro a May não estava tentando manipular todo mundo para alcançar esse objetivo final. Eu acho que essa garota não era bem intencionada desde o começo e estava se fazendo de sonsa apenas para conseguir isso. E você? Me conta aqui nos comentários. Uma coisa sabemos. A Suzanne abriu os olhos, já que ela descobriu que tudo que aconteceu naquela noite do baile foi por a armação da May. Aquelas flores brancas que ela ganhou quando se tornou a rainha do baile não era nenhum aviso do culto. Foi a própria May que substituiu as rosas vermelhas por aquelas flores brancas. Mais que isso, ela não foi levada à força para Amontown. Ela roubou o carro do par dela e dirigiu até o lugar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela fez o teatrinho dela. Sabia que a doutora poderia ir atrás dela. E com isso, isso seria a grande cartada dela. Já que isso, com toda certeza, iria comover a Suzanne que não iria deixar a guria sozinha novamente. E vale mencionar que, aparentemente, a guria não ora mais para Lucifer. Parece que ela deixou para trás essa coisa do culto. Mas será mesmo, gente? Será, será, será? Acho que ela está só se fazendo de sonsa para a Suzanne. E está lá pedindo horrores para Lucifer continuar deixando a doutora do lado dela. Bem, você tem alguma dúvida ainda sobre a série? Deixa aqui nos comentários. Se você também tiver alguma interpretação diferente sobre alguma passagem da série, deixa aqui também. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!